Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje estou separando aqui um top 10 das melhores armas do Fortnite Battle Royale para mim, beleza? Lembrando que essa é a minha opinião e no Fortnite existem mais de 25 armas contando aí com as granadinhas, beleza? Eu pensei em fazer um top 5, mas seria muito pouco, aí eu pensei em top 10, né? Porque tem que fechar um número redondinho, beleza? Mas enfim, mano, lembrando que essa é a minha opinião, cada um tem a sua opinião da melhor arma, ok? Bom, vamos começar aqui a lista na décima colocação, eu coloquei a submetralhadora tática, mano Que é aquela subzinha que tem na cor verde, azul e roxa, que é muito boa dependendo da tua situação No começo do jogo eu curto muito ela, porque ela é bem rápida e ela tem muito DPS, mano O que é DPS? É danos por segundo, ela é uma arma que atira muito rápida e se você acerta todos os giros você causa muito dano Até mais que uma shotgun dependendo aí dos seus acertos, beleza? Eu curto muito essa subzinha aí Na nona colocação eu coloquei o rifle de caça, que é uma arma que quando lançou eu achava tosca, eu não gostava muito Eu juro, quando eu encontrava o rifle eu evitava, não gostava Aí de uns tempos pra cá eu comecei a usar bastante ele, comecei a gostar Porque é uma arma que tem insta-kill, né? Se você dá HS Então, se tu HS no cara, não importa se ele tá com 200 de HP, ele vai morrer, beleza? É tipo a sniper Só que ele é muito mais rápido, né? Claro que o dano no corpo dele é menos do que de uma sniper Porém, ele é muito rápido e a mira também não é tão instável assim, né? Ela é meio estranha Às vezes você atira no cara e não pega, é meio bugadinha essa mira aí Mas é um rifle muito bom que se você aprende a jogar com ele, ele se torna uma arma muito poderosa E hoje em dia eu tô gostando bastante dele, por isso eu coloquei aqui na nona posição, beleza? Na oitava eu coloquei já uma shotgun Que pra mim talvez, se não é a principal, é a segunda melhor categoria de armas do jogo, a mais importante, né? E mano, eu coloquei a shotgun pesada Que é a shotgun mais nova, né? Que lançou aí no Fortnite Que ela tem da raridade épica e da raridade lendária A vantagem dela é que ela pode vir em baú, né? Então, se você tá lá no começo do jogo, abriu um baú, ganhou essa shotgun, você já tá em vantagem Porque shotgun no começo do jogo é muito bom Mas essa 12 não é a minha preferida, eu gosto dela Mas realmente eu não me dou muito bem com ela, sabe? Por isso eu coloquei apenas na oitava posição Mas ela tem um ponto positivo, como eu falei, dos baús E ela também tem praticamente um hit em insta-kill também A pump, né? A pump é tipo um HS certeiro, você consegue matar o cara de perto, né? Essa 12 aqui, um HS de perto, você tira 190 Então é praticamente um hit também pra matar o seu oponente se você acertar direitinho, beleza? Na sétima colocação, foi bem difícil decidir a sétima e a sexta Porque são dois tipos de armas que eu gosto bastante E que, mano, na sétima eu coloquei o lança-granadas Que eu curto muito, mano, principalmente no modo esquadrão Que coisa maravilhosa usar o lança-granadas no modo esquadrão Sério, você vê a base dos carinha lá, começa a atacar a 6 de uma vez assim Não tem quem segure, né? É uma arma muito boa pra você rushar, tá ligado? Diferentemente da bazuca A bazuca é muito boa pra você counterar, acho que tipo, o ataque Você se defender Eu, por exemplo, eu consigo counterar muito bem tiro de bazuca Então é difícil eu morrer pra bazuca Principalmente de longe Já lança-granada, mano Se o cara sabe usar, ele taca tudo assim e não tem como defender Esse é um lado muito bom do lança-granadas, certo? Por isso que eu coloquei ele na sétima posição Mas no modo solo eu prefiro muito mais bazuca Pra x1 assim de construção Eu acho bazuca bem mais eficiente, né? Por isso que eu coloquei a bazuca na sexta Um pouquinho acima só do lança-granadas Talvez eu coloquei só pra diferenciar mesmo Mas pra mim não tem Dependendo da situação uso o lança-granada ou o bazuca, né? Como eu falei, eu prefiro muito mais lança-granada no modo esquadrão Mas bazuca no modo solo é essencial, né? E pra se defender também Por exemplo, se defender de rush com a bazuca é muito melhor do que de lança-granada Lança-granada é muito ruim pra se defender, certo? E tipo assim, bazuca é boa pra rushar também Se o cara que está defendendo não é muito experiente no jogo Se o cara já é experiente, ele consegue calterar a bazuca muito bem Mas eu acho a bazuca um pouquinho mais eficiente com lança-granada Na minha opinião, é só um pouquinho Então não muda muito não E agora entrando na quinta posição Eu coloquei uma arma que talvez seja a preferida de muitos Ou um estilo de jogo que muitos gostam Que é a sniper bolt action Que seria aquela sniper que você dá um tiro só, sabe? Você dá um tiro e já recarrega Enfim, mano, essa sniper é muito da hora Eu curto bastante jogar de sniper Eu não sou muito bom de sniper, pra falar a verdade Eu sou meio leprozinho às vezes Mas é uma arma que eu gosto bastante Quando dá HS, meu amigo, não tem quem segure, né? A HS de sniper é um hit só Matou o cara E a GG vai pro cemitério, né, mano? E eu coloquei apenas a sniper de bolt action Porque a semi-automática, mano Eu não consigo mais gostar dela Nenhum HS dessa arma semi-automática Se eu não me engano, mata direto Se o cara está com 200 de HP Acho que tira 150 um HS Daquela semi-automática E é muito ruim isso, tá ligado? Claro que ela tem aquela vantagem de dar vários tiros seguidos Mas eu prefiro muito mais a bolt action Porque quando você joga de sniper Você geralmente calibra onde o cara vai Você está a uma distância do cara Você não está muito perto Então não importa muito se você vai dar vários tiros ou não, tá ligado? Então por isso que eu coloquei apenas a sniper de bolt action Agora entrando na quarta posição E da quarta até a primeira colocação Eu só coloquei as armas das duas melhores categorias pra mim Das duas categorias mais importantes pra mim no jogo, né Que seria qual? O rifle e shotting, né? Na quarta posição eu coloquei a M4 Que é uma arma que eu curto muito É um rifle de assalto que não é de rajada, né? Mano, eu sou terrível com rifles de rajada Sério, eu sou terrível Tipo a AK-47, mano De rajada eu sou muito ruim Eu já queria adiantar que eu não coloquei ela na lista Mas é porque realmente eu sou muito ruim com ela Muito ruim Eu sei que na lista de muitos aí A AK vai aparecer talvez até no top 3 Até em primeiro dependendo do seu estilo de jogo Mas eu não consigo jogar de AK Sério, eu não consigo Por isso que eu não coloquei aqui nessa listinha E na quarta posição eu coloquei a M4 Que é um rifle que eu curto muito Quando eu encontro assim no começo da partida É muito bom você já ganhar um riflezinho, né? Consegue matar o oponente E dar um daninho bacana, tá ligado? Eu gosto bastante da M4 Agora entrando no pod aqui Na terceira colocação Eu coloquei a pump, mano A famosa pump A polêmica pump Talvez para muitos ela também esteja À frente aí Dessas armas que eu vou falar logo a seguir Mas enfim A pump é uma arma que Eu uso muito, uso muito Ultimamente eu uso bastante a pump Junto com uma tática, né? Porque a pump Usar sozinha eu realmente não consigo Então é por isso que eu coloquei ela Apenas na terceira colocação Eu não consigo jogar Apenas de pump, né? Como shotgun Mas mano Essa arma Eu já passei tanta raiva com ela Não só contra ela Mas usando ela também Manos Quando eu tenho um cara que tá de pump Eu tô lá de tática Eu dou 3 tiros de tática Enchei no cara Tiro 180 Ele erra 3 tiros de pump em mim Vai lá e acerta 1 HS morri instantaneamente Num tiro só Isso me dá uma raiva, mano Sério A coisa que mais me dá raiva nesse jogo É eu morrer pra pump E um insta kill, tá ligado? 200 de HP Nossa, isso me dá Muita, muita raiva Sério mesmo Mas essa arma também já me salvou Muitas vezes, né? Tipo Eu tô lá com pouquíssimo HP O cara tá full vida Eu dou um HSzão no cara E já me salvo, tá ligado? Por isso que Ela é uma arma muito boa, né? Eu acho que A maioria aí deve gostar da pump E agora na segunda colocação Eu coloquei a tática, né? A shotgun tática Que eu sei, como eu falei Pra muitos a pump Fica à frente da tática Porém pra mim não Eu como eu falei Eu não consigo usar a pump sozinha Porém a tática eu consigo Eu gosto da tática Eu gosto de usar ela sozinha É claro que o dano dela Às vezes é muito bugado Você dá um tiro Tira, sei lá 6 de HP Ou até menos Mas é uma shotgun muito boa Que dá vários tiros, né? E eu me dou muito bem com ela também Por isso que eu coloquei Na segunda colocação Quando eu encontro uma tática Logo no início da partida É a melhor coisa pra mim, tá ligado? Tipo Eu entro numa casa Enquanto uma tática É fundamental No começo do jogo Ter uma shotgun, né? E como eu falei, mano Shotgun e rifle Pra mim, né? São as classes de armas Mais importantes aí no jogo Se você não tem shotgun e rifle Você tá com o pé atrás Digamos assim Dos outros oponentes, né? E agora na primeira colocação Coloquei, né? Uma arminha que todos já devem saber Qual que é agora Nesse ponto do vídeo Que é a Scar A Scar que Pra mim De longe É o rifle Que eu mais me dou bem Eu gosto bastante da M4 Mas a Scar Eu não sei porquê Mas eu dou muito HS com ela Eu não sei se eu sou cagado Eu juro Eu não miro na cabeça do cara Eu dou tiro e dá HS Eu sou muito cagado com a Scar Mas por isso que eu gosto muito dela Eu não erro tanto tiro com a Scar Quanto eu erro com a M4 Por isso que eu coloquei a Scar À frente da M4 Sério, mano Eu dou tipo 3 tiros de Scar No mínimo acerto uns 2 Assim Eu erro pouquíssimos tiros E geralmente são HS Eu não sei porquê Eu dou muito HS de Scar, tá ligado? Não sei se é Se eu me dou bem com ela Ou se é pura cagada Mas enfim, mano Esse foi meu top 10 aqui Das melhores armas Do Fortnite Battle Royale Como eu falei Essa é minha lista Minha opinião, né Das armas mais importantes pra mim E tem muitas armas Que eu não coloquei aqui Que eu sei que vai estar Na lista de muita gente, né Como a AK-47, né Que é um riff de rajada Que eu Mano, eu detesto demais Esse riff de rajada, sério Eu não me dou bem Nem um pouquinho Ou também o arco, né Em toda partida que eu entro Tem pessoa usando o arco Mas eu realmente não consigo Jogar de arco É que nem a AK Eu não consigo me dar bem Com o estilo de arma, né E aquela pistolinha silenciosa Também Eu não sou muito bom com ela E pra fazer as missões Do passe de batalha Com as arminhas silenciosas Eu sofri, mano Porque as duas silenciosas Que tem no jogo A pistola e aquela sub Eu jogo muito mal, tá ligado? Eu sofri bastante Pra fazer aquelas missões Mas enfim, mano Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Minha lista aqui Meu top 10 Das melhores armas do jogo Pra mim Comente aí a sua lista Que eu quero saber a sua opinião, beleza? É claro que eu respeito a sua opinião Então eu espero que você respeite a minha também, beleza? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Deixa o like também Que não custa nada Me ajuda muito, beleza? Então é isso, galera Valeu, falou Se eu fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau